Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast semanal. E hoje a gente traz a ilustre Poliane, que é também conhecida como Nutri das Panelas, e que a gente teve o prazer de conhecer lá no evento Tribo Forja. Tudo bem, Poli? Oi, gente! Tanquinhos e tanquinhas! É um prazer estar aqui com vocês, conversando, batendo esse papo sobre low-carb, sobre o dia-a-dia low-carb, como implantar essa maravilhosa alimentação na nossa vida, principalmente como estilo. Não como um artifício para ser usado, mas como um estilo de vida. Diminuir um pouco o carboidrato e consumir ele de forma consciente. E como que a gente pode começar apresentando, resumindo um pouco da Nutri das Panelas para nossa audiência? A gente sabe que você é apaixonada por culinária, que você faz consulta, né? Também atende como nutricionista aí no Rio Grande do Sul. O que mais que as pessoas precisam saber sobre você e o que pode interessar para elas? Bom, eu tenho 25 anos de formada em Nutrição. Então, assim ó, era dinossáurica, tá? Eu entrei na Nutrição por mim mesmo, para começar, tá? Porque eu tenho uma carga genética forte para a obesidade, diabetes. Então, eu me preocupava muito com isso e o meu sonho era promover saúde através da alimentação, tá? Isso aí eu entrei de cara na Nutrição pensando isso e por muito tempo até fiquei um pouco frustrada porque eu não achava que eu conseguia isso, né? Na alimentação convencional. E na Low Carb eu consigo fazer exatamente, cumprir esse objetivo pelo qual eu cursei Nutrição e curso e uso a Nutrição diariamente, né? Eu gosto de todas as áreas da Nutrição, a produção, a clínica, a saúde pública. Eu passei por todas. Eu trabalhei muito tempo em hospital, fui chefe do serviço de alimentação e também fui até militar, né? Cumprindo essa função de chefe do aprovisionamento dentro de uma unidade militar, né? Que foi muito legal como experiência de vida, que aprendi muito e foi muito gratificante pra mim como profissão, assim, né? E ao longo desses 25 anos eu tive essa oportunidade de provar de tudo, né? E hoje eu vejo que a Low Carb, que faz 6 anos que eu faço e prescrevo em consultório, é o que me trouxe mais retorno, né? Pra fechar esses objetivos aí que eu iniciei lá 25 anos atrás, um pouco mais. Perfeito. Então, você começou a se interessar por causa do problema de saúde e essa vontade de conseguir promover saúde pras pessoas por meio da alimentação. Claro. Bom, legal. Essa era a… E daí, o que acontece? A alimentação convencional, eu comecei a me desestimular porque eu ficava muito mais focada com a medicação que a pessoa estava tomando, né? Do que realmente o alimento. E o alimento que é importante, né? O combustível que a gente coloca pra dentro é que é importante, que vai dar o resultado de boa energia, de boa saúde, né? E de controle de vários… 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 Equilíbrio em exames, enfim, né? Equilíbrio na vida e bem-estar. E como é que foi… você, quando começou a atender ou quando fez a faculdade, acredito que a abordagem tenha sido mais de uma nutrição mais tradicionalista, né? Talvez de comer a cada três horas, focar mais nos carboidratos… E como é que foi essa… Eu já fiz tudo isso. E como foi essa transição pra comida de verdade, low carb, comer quando tem fome? Então, realmente era cheio das regras, né? Regras antigas. E eu conheço o Dr. Soto faz muito tempo, tá? E eu reencontrei com ele e ele disse assim, olha, o que que tu acha da dieta low carb? Eu disse assim, olha, não sei muito sobre isso porque na nutrição a gente não usa muito low carb. Mas eu acho interessante a abordagem, assim, de modo geral. Eu não me botei contra, né? E ele disse assim, dá uma olhadinha nesse blog e depois fala comigo. Tinha três postagens no blog dele, né? Ele recém tava começando o blog e as três ou quatro primeiras postagens já me convenceu que aquilo ali fazia muito sentido, né? Sentido porque a gente evoluiu comendo comida de verdade, a gente evoluiu comendo carne de caça, de pesca, ovos, vegetais, frutas e oleaginosas e isso é o natural do ser humano. A alimentação deve gerar bem-estar e não compulsão, né? E o que a gente observa hoje é as pessoas muito compulsivas. Então eu comecei com a maioria das colegas e a maioria das pessoas testando. Testando comigo mesmo, lendo, estudando e vendo que os estudos e os artigos cada vez mais estão colaborando e sustentando essa teoria de alimentos com menos carboidrato na nossa vida e fui achando a minha fórmula, né? E com isso eu junto com o paciente tento achar a fórmula pra ele, né? A gente vai conversando e vai vendo, nada é para todos. A gente tem que ver como é o funcionamento, quais são as características que rondam a saúde daquela pessoa, né? Então eu não gosto muito de dar altas declarações, né? Faça isso, faça aquilo, porque eu não sei se meu paciente que tem um perfil mais doente vai conseguir chegar naquele nível, né? Então assim, ah, você pode comer o quanto quiser num fim de semana, né? Não deve se prender a paradigmas e tal. Eu fico meio desconfiada, porque às vezes meu paciente diabético não pode ouvir isso, né? Eu tenho que tratar ele de uma forma diferente. Então, essa construção e esse caminho de autoconhecimento é que eu tento trilhar no consultório, sempre com evidência na mão, né? Com certeza. E na nutrição a gente não tinha evidência. Aliás, em nenhum lugar, né? Eu acho que nos últimos anos que isso começou a ser modificado, né? Da gente observar muito mais as evidências científicas do que coisas fixas, né? Que a gente aprendeu como dogmas antigamente. Essa é a atualização, né? Atualização e nutrição. E você falou isso de, às vezes, a pessoa buscar uma abordagem meio fechada, né? Que é um erro comum. A pessoa achar, ah, eu vi na internet que alguém fez desse jeito, vou fazer igual. Só que o metabolismo é diferente. Isso é um erro muito comum, desde iniciantes. Muito comum. Muito comum. Tu sabe que uma das coisas que eu mais, assim, é todo dia acontece isso, é receber o WhatsApp com produtos malucos, né? Produtos dietéticos, produtos que alguém disse que era bom, né? Porque a internet está muito grande, né? E as pessoas têm acesso e acham aquilo legal. Ai, que legal, leite condensado dietético, vou provar, né? Para uma pessoa normal, magra, que não tem problemas, eventualmente comer um produto X ou Y não vai causar problemas, né? Mas, às vezes, tem pessoas com mais comprometimento que pode levar compulsão ou mesmo descompensar algum tipo de exame, né? Então, isso aí eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter. Todo mundo que está falando em dieta hoje tem que ter um cuidado para o pessoal que não está só querendo perder um peso, que está querendo equilibrar a saúde que já está bem desgastada e bem descompensada. É um compromisso que a gente tem com as pessoas, isso. Quais são outros erros comuns que os iniciantes cometem quando iniciam esse estilo de vida? Eu acho que uma das coisas é a tal da mágica, né? Eles já querem sair com o troço pronto e mastigado de preferência. Então, assim, eu costumo dar uma pastinha com seis folhas de orientação, tá? Dicas, exemplo de cardápio, uma cápsula de receitas para ela começar, lista de compras, tudo bem esmiuçadinho, direitinho e as pessoas não lêem, né? Elas me perguntam coisas no WhatsApp que estão escritas, que eu falei na consulta e que estão escritas na pastinha, né? Então, isso de ser mágico, de ser rápido, né? Principalmente ser rápido. A comparação com outras pessoas que se deram melhor, que foram mais rápidas e mais eficientes, né? E tudo muito mastigado é um dos problemas, né? Outro problema que eu acho é a questão da organização e logística, que é a espinha dorsal para dar certo qualquer coisa que tu for fazer na vida, né? Então, se tu for fazer uma alimentação, tu tem que saber o porquê que tu vai comer, a quantidade que tu vai comer, se é boa para ti, né? A qualidade do teu alimento, quais são as preparações que tu pode fazer, o que que eu posso já deixar adiantado para facilitar a minha vida, o que que eu tenho que ter dentro da geladeira, né? Para não chegar num momento de fome, de cansaço e comer o que tiver na frente. Então, a logística e a organização é bem importante, né? E outra coisa que eu acho, assim, bem interessante, além do entendimento dos rótulos mesmo, é saber porquê que está fazendo a dieta, né? O propósito da dieta é o mais importante de tudo. Se eu estou pela saúde, então, assim, eu vou lutar pela minha saúde. Se é bem estar, se é só para emagrecer, então, assim, tem muitos objetivos que a gente tem que conversar para isso ficar bem claro, porque quando a gente tem um propósito na vida, as coisas ficam mais fáceis de executar. Para estabelecer uma rotina, tu precisa de toda essa estrutura, né? E, às vezes, isso leva tempo. E quais são alguns motivos dos principais que você recebe no seu consultório que as pessoas se interessam por low-carb? Bom, primeiro que podem comer, né? Pode comer e ficar saciada. Isso eu acho que é uma coisa bem legal, porque numa dieta convencional a gente come, mas não fica bem saciada, né? Então, daqui a duas ou três horas a gente quer comer de novo. E até a orientação é comer de novo. Então, assim, a pessoa come bem e fica saciada, então ela já procura isso. Eu quero emagrecer, mas eu quero comer, eu quero me sentir bem. Eles saem muito felizes de ver possibilidades, né? De receitinhas, os próprios alimentos, assim, como são gostosos e nutritivos, né? Então, isso é legal. Eles saem bem animados com isso. Outra coisa que eu acho que dá um gás nas pessoas que já procuram é a questão do controle. Ah, com essa alimentação eu me sinto no controle. Quando eu tenho fome eu como, né? E eu posso comer coisas muito boas. Então, assim, o controle, a falta de fome, né? E essa mobilidade de horários que a gente pode adaptar eu acho que é a maior procura, né? Outra procura muito frequente no consultório é a questão de querer retirar ou diminuir medicamentos. Isso é uma procura porque eu tenho bastante pessoas com problemas, né? Eu pego muito pessoal de cardiologia, né? Pego muita síndrome metabólica, várias patologias e a gente adapta a low carb a cada um deles. E eu vejo que é muita vontade de diminuir a medicação ou então de evitar um progresso, né? Um aumento de medicação por conta dos problemas que a alimentação está gerando. A alimentação que não está dando certo, né? Então essa é a procura maior. Você citou o fato das pessoas não passarem fome como um grande motivador. Mas também tem a questão das quantidades, né? Que você até mesmo antes da gente começar a gravar você já tinha tocado nesse assunto. Que mesmo com você só comendo low carb já chegou a ganhar peso. E acho que isso acontece com outras pessoas. De às vezes não estar perdendo peso e mesmo estando fazendo tudo certo. E o que você podia falar assim de quantidades para o pessoal? Isso aí realmente. A quantidade, às vezes a pessoa procura porque já está bem orientada. Porque hoje a gente já tem, né? Esse mercado todo, as pessoas já vêm bem orientadas ou já vêm pelo médico orientada, né? Ou já leu bastante, já leu todo o blog do Dr. Soto, seguem os tanquinhos, né? Já tem uma ideia geral, né? Mas as quantidades realmente são individuais. O meu metabolismo, eu sempre conto isso assim, ele é bem resistente. Ele é bem resistente mesmo. Eu não posso comer em excesso, né? E eu aprendi isso comendo e engordando em low carb. Não é que eu esteja comendo muito, mas é que o meu metabolismo, ele tem um limite, né? E o meu limite eu tenho que respeitar. Então eu não posso passar fome, mas eu não posso me passar na quantidade. Se eu me animar no churrasco todo dia, eu vou engordar. Então eu tenho que ter um número estipulado, né? Principalmente a parte dos queijos, das natas, das oleaginosas, né? Das receitinhas deliciosas low carb, que a gente não pode extrapolar, né? Então assim, eu sempre parto do princípio que os alimentos em que a gente evoluiu, tu até pode repetir e comer um pouquinho mais à vontade, como as carnes, os ovos, os vegetais, né? Mas os alimentos que vieram depois e que são muito gostosos ao nosso paladar, a gente tem que moderar. Então é uma porçãozinha, é uma colherada, é um potezinho padrão, né? Para a gente nortear essas quantidades, porque senão fica tudo muito, né? Muita gordura, muita proteína. Então eu faço normalmente uma base de vegetais, que são nutritivos, sais minerais, vitaminas, fibras, pouco carboidrato, poucas calorias, né? E vou colocando um pouco de gordura, um pouco de proteína para mesclar com tudo isso e ficar uma dieta bem equilibrada para uma média de pessoas, né? Que a maioria tem algum tipo de dificuldade com as quantidades, principalmente nós mulheres. Até porque muitas vezes é o que você falou. A gente tem algumas comidas que são calóricas, como por exemplo, uma carne gorda, pode ser calórica, mas você comer uma carne gorda com uma salada já vai ser mais fácil comprar a quantidade. Comparar isso com uma porção de castanha do Pará, castanha de caju, por exemplo, é muito fácil você extrapolar. Sim. 100 gramas de castanha de caju vai te dar perto de 900 calorias. É muita coisa, né? E 100 gramas? 100 gramas não é muita coisa para quem gosta de comer, né? Normalmente quem está querendo emagrecer gosta de comer, né? Então assim, é gostoso. Se você está distraído fazendo uma outra atividade e roendo aquelas castanhas, você come 100 gramas brincando e daí são 900 calorias. Para emagrecimento isso não vai bem, né? Ah, mas na low carb nós não contamos calorias. A gente não conta calorias ao pé da letra. Mas ninguém é louco de emagrecer com 5 mil calorias, né? Um lanchinho de 900, um almocinho de 1000, um cafezinho da manhã de 550. Quando tu vê, tu já foi a 2 mil calorias, vai emagrecer como? Com certeza não é colocando mais manteiga no café, né? Claro! Isso foi ótimo tu falar. O café com manteiga, o café com nata, eu amo, amo, tá? Mas é uma refeição, né? É um café da manhã, tu bota uma colher de sopa de nata ali numa xícara grandinha assim, é um baita café da manhã, vai te dar 250 calorias de pura gordura, né? Então assim, ó, tu vai passar muito bem com aquilo ali. É que a gente tem medo de passar fome, né? O medo de passar fome é muito maior do que qualquer coisa. As pessoas já dizem, mas o que que eu vou comer de manhã? Pô, já comi uma tonelada de nata ali de manhã, no meio da manhã, precisa comer pra quê? Não, mas eu posso sentir fome. Mas se sentir fome, vai acontecer o quê? Nada! Então esse medo de sentir fome, então é um processo, né? No começo tem a questão da abstinência, do início da adaptação metabólica, que as pessoas têm algumas reações, depois ela entra numa adaptação que se sente confortável, e daí a gente começa a modificar as quantidades da dieta para que ela não sinta fome, mas também que tenha um ajuste, né? E depois a gente começa uma fase que pode ter um jejum, que pode passar mais as refeições, né? Então realmente é uma progressão e a gente vai desmamando aos poucos isso que a gente ficou incutindo, aprendendo durante tantos anos. Só de profissão acho que foram mais de vinte, ouvindo as mesmas coisas, né? Tu imagina o quê que são seis em vinte? Nada! Nada! É, pouca coisa mesmo, em termos de tempo. Imagina uma pessoa mais idosa, né? Se eu ouvi vinte e cinco anos ou mais, né? Muito mais, porque eu tenho mais idade, mas assim, desses paradigmas antigos, tu imagina uma pessoa que tem mais vivência, né? E já fez tudo que é tipo de dieta e tudo mais, pensa que é mais uma, né? Não pensa que é um trabalho de construção. É, isso daí entra também na questão interessante que a gente estava falando de que a pessoa tem que ter um pouquinho de paciência entrando na dieta e adequando a dieta à vida dela e vice-versa, vendo como que o corpo responde, mesmo com relação às quantidades também, às vezes varia, quem tem o metabolismo mais acelerado pode comer um pouquinho mais também. E é um autoconhecimento que você vai ganhando com o tempo. Claro! Não, é com o tempo mesmo. Então assim, o tempo me ensinou muito e foi espetacular cada minuto de paciência que eu tive em fazer essa adaptação, porque hoje é muito mais segurança não só para a minha vida, mas para passar para as outras pessoas, né? As pessoas que estão começando agora e que têm dificuldade, que acham que não vai funcionar, né? Que fica muito ligado à questão dos números, da balança, né? E a gente vê que uma foto ou mesmo até uma roupa pode nos contar muito mais do que um número na balança, afinal ninguém vai sair com o número da balança grudado na testa, a gente vai sair com aquela roupa mais folgadinha, com mais conforto, melhorando a autoestima e conhecendo a sua meta real. Isso é outro item, né? Eu nunca faço o cálculo do peso ideal para a altura, tá? Eu tento achar um peso real para a pessoa, né? Um peso que ela consiga manter com conforto, né? Que a gente quer que seja uma mudança. A gente quer que isso seja realmente um estilo de vida, que ela consiga seguir por muito tempo e se curar desse problema. Certo. E você menciona isso de estilo de vida. Na sua trajetória, a gente sabe que faz anos que você não sai da dieta, não come uma porcaria e muita gente ouvindo isso deve estar pensando agora. Qual é o segredo? Qual é a questão que permite que você viva assim? Você sabe o seguinte, eu fiquei apavorada lá na tribo forte, que eu fui a segunda pessoa a falar sobre isso, como é que era a minha vida na low-carb e eu falei isso naturalmente e eu não imaginava que isso era tão minoria. Eu disse, gente, por que que eu fui falar? Eu tinha que ter falado porque de vez em quando eu dou uma furadinha. Mas é que eu não sinto a necessidade de furar a alimentação porque isso é o meu estilo alimentar. Eu me sinto tão bem comendo assim. Para que cutucar a onça? Tu sabe que a tua onça é bem braba. Tu sabe que ela é friosa. Tu vai cutucar ela com a varinha bem curta? Não, não vai. Eu me sinto em equilíbrio comendo de forma low-carb. O que eu faço para permanecer é fazer modificações, variações, receitinhas. Mas não é toda hora. No dia a dia minha alimentação é super simples. De manhãzinha aquele café preto, no almoço carne, vegetal. Normalmente eu gosto de uma sobremesa, uma frutinha, um chocolatinho com mais cacau, alguma coisinha assim. E depois eu não como mais nada. E se como é uma coisa bem leve no fim do dia. Como um iogurte natural ou até uma salada. Esse aí é o meu normal. Mas no fim de semana eu gosto de fazer uma sobremesinha, um bolinho. Ou então meu café da manhã eu faço um pãozinho torradinho na torradeira e tal. Então eu faço algumas alegorias assim no fim de semana ou quando eu tenho vontade. E isso já me dá um prazer tão grande que eu não preciso ir lá comer uma nega maluca. Ou então assim, ah, hoje é o dia do lixo. Pô, se eu estou fazendo todo esse esforço para melhorar a saúde, por que eu vou estragar tudo comendo um alimento que me deixa com dor de cabeça, inchada, né? Que eu vou levar dois ou três dias para me reequilibrar, né? Eu não vejo sentido em sair, né? Ah, mas de vez em quando é tão bom sair, as pessoas falam, né? Mas eu vejo que esse rebote aí não é para mim, assim, não é o meu propósito. Eu gosto de me sentir bem, eu não gosto de me sentir estufada e com dores, né? Então por isso, isso me mantém dentro da alimentação low carb. Não vejo o menor sentido em sair. Agora ultimamente até, nem é por mim, o meu marido que gosta muito de pães e maçãs, né? Mas ele segue a low carb comigo todos esses anos. Mas ele dá umas saidelas dele, em pequenas quantidades, mas ele dá. E a gente estava comendo uma massinha conjac, né? Que é uma delícia, pouquíssimo carboidrato, não altera insulina nem glicose. E é uma alternativa maravilhosa para te consumir eventualmente na hora de uma vontade dessas. Então a gente chegou num nível de culinária tão grande que não tem o que a gente não faça com low carb. A adaptação está muito livre e a gente tem como fazer. Agora tem um outro periguinho aí. Tem muitas receitas que levam alguns ingredientes aí que não estão sendo muito legais, como o excesso de leite em pó, umas farinhas mais inflamatórias para fazer corpo, a receita e tal, que eu não gosto muito, né? Então eu cuido bastante na formulação da receita e adaptações em geral para ter segurança, né? Porque eu preciso dar essa segurança para o meu paciente. Sim. E quais seriam alguns desses ingredientes que as pessoas em casa podem ficar mais atentas e tentar maneirar ou evitar? Por exemplo, tem algumas receitas aí da moda que são com leite em pó, como se fosse farinha. Leite em pó não é farinha, tá? Teve uma paciente minha que diz assim, a receita é ótima, é uma nega maluca com doze colheres de leite em pó. Gente, você já notou que tomou quase dois litros de leite num bolinho? Ai, eu não tinha percebido isso. É porque não é farinha de trigo, então acha que leite em pó entra. Só que está em lugares, até em sites e tudo, como se fosse low carb. Outra, sucos detox, né? Olha, sucos detox, low carb, bem grande. Me mandaram até onde que tinham tirado o troço com beterraba, com laranja, tá? Não é low carb. Agora, se tu quer achar que suco detox é bom, faz com limão. Então, limão, couve e gengibre, está pronto o suco, bem low carb. É verdade. Mas muitas receitas. Tinha cinco receitas, uma pior que a outra, tá? Cada uma tinha um excesso ali, um suco, uma fruta triturada que não é a melhor ideia para low carb, né? Outra, farinhas malucas, assim, farinha de grão de bico, farinha de até amaranto, quinoa. Eu gosto, não tem problema, mas às vezes a pessoa que está iniciando não é uma boa ideia incluir, né? Isso é mais para frente, num outro momento a gente inclui outro tipo de farinha. Mas no inicial ali, o ideal é ficar nas oleaginosas, na linhaça, né? Usar farinha de coco, fazer um mix entre elas, usar um pouquinho de psyllium. Então, enfim, eu acho que essas farinhas são as mais seguras, né? Que garantem um pouco mais de... E outra é realmente os rótulos. Essa parte dos rótulos eu acho que é o que mais pega. Se as pessoas querem pronto, vão lá na lojinha, ai que legal. Então, tem maltodextrina, tem dextrose, né? Tem farinha de soja, tem outros ingredientes ali, né? Maltitol e outras coisas que podem estar alterando e se é gostoso elas não vão comer a porção, elas vão comer mais de uma porção, vão comer mais de um dia e talvez o resultado não seja esperado. Sim. E a questão até essa... A primeira parte da resposta até se junta com a segunda. Porque se a pessoa olhasse na embalagem, no rótulo do leite em pó, ela veria que tem um monte de carboidrato por colher e que se ela vai juntar doze... Então, parece que às vezes é um desejo de uma coisa já mais mastigada, mais... a ilusão de que é saudável e que então é liberado, é infinito. Quanto mais, melhor. Sim. E ainda mais agora, né? Que está surgindo muita, muita coisa low carb. É um momento bem perigoso agora. Por isso que eu ainda prefiro ficar na minha cozinha. Porque ali eu sei o que eu estou colocando ou então pessoas que produzam com esse critério. Já faz assim uma produção que eu indico, tem pessoas aqui em Porto Alegre que eu indico que eu sei que trabalha com os ingredientes certos, com uma proporção bem legal, tudo certo. Porque se não, há esse engano. As lojinhas naturais, aí tu entra, sempre tem uma proposta low carb e as pessoas ficam Olha, low carb, vou comprar, é muito mais fácil. Né? Vou comprar para experimentar. E daí, às vezes não funciona, essa dieta não funciona. Não. A dieta funciona e os alimentos da low carb são os mais simples possíveis. Né? A gente tem que descomplicar. Quanto menos rótulo, melhor. A Ana, legal. Acho que foi uma boa frase. Era o último ponto que a gente queria abordar. Se você quiser falar mais alguma coisa que achou que faltou, falar durante a entrevista, quiser falar agora, esse é o momento. Olha, eu acho que eu falei tudo, né? Só quero passar para todo mundo essa questão de querer se conhecer melhor. Diminuir quantidade de alimentos, né? Mas melhorar muito a qualidade dos alimentos. Eu acho que essa é a parte, é o ponto forte da low carb. Muita qualidade, né? E o equilíbrio em quantidade. Certo. E para quem quiser acompanhar o seu trabalho ou mesmo quiser se consultar com você, quais são os seus contatos e mídias sociais? Para a gente deixar aqui para o pessoal. Então, meu nome é Poliana Freitas, né? Eu tenho o meu blog, que é o Nutri das Panelas. Então, eu relacionei, no fim, Poliana com o Nutri das Panelas. Então, o blog tem o Nutri das Panelas. Muitas receitas, mais de quatro anos de receitas low carb testadas, tá? E seguras dentro desse espaço do Nutri das Panelas. Também, o meu Instagram é Nutri das Panelas e lá tem outros contatos, como e-mail, WhatsApp para marcação de consulta aqui em Porto Alegre. Então, é mais ou menos isso aí. Perfeito, então, Poli. Muito obrigada por ter separado esse tempinho para falar com a gente, para ter trocado suas impressões. Obrigada. Para ter trocado suas impressões de low carb e desse estilo de vida que não só você passa para as pessoas, mas que você vive no dia a dia. E acho que isso é muito, muito valioso para quem está escutando a gente agora. Isso mesmo. Então, um beijão. Obrigadão. Até a próxima. E para quem ouviu a gente até agora… Um beijo, beijo a todo mundo. Obrigada a vocês. Muito obrigado, Poli. E para quem ouviu a gente até agora, lembra de ir lá no iTunes, dar sua avaliação, deixe lá seus cinco estrelas que ajudam o nosso podcast a crescer. Então, esperamos que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se vê no próximo. Um forte abraço… Do Senhor Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. Tchau. Tchau.